A notícia não para. E se tem um profissional que fica de olho nos acontecimentos para manter o máximo de pessoas informadas, esse é o repórter. Não importa o meio, rádio, redes sociais, jornal impresso e televisão. O repórter é um dos principais responsáveis por fazer a informação chegar ao público, ainda mais em tempos de fake news e pandemia. É muito, muito, muito importante esse papel porque a gente vive agora fake news e sabe que a informação errada tem chegado cada vez mais e as pessoas acabam acreditando no vizinho, acabam acreditando no grupo da família e essa informação errada, ela propaga de uma forma negativa e se implanta como uma verdade única. Isso é muito perigoso porque as pessoas acabam, por exemplo, tomando remédio que não é um indicado, que não é aconselhável e piorando uma situação. Então a reportagem hoje, o repórter hoje, o jornalismo em si, ele é fundamental nesse momento. É que existe um compromisso do repórter com a verdade dos fatos. A apuração começa na redação, na reunião de pauta. Jornalistas debatem o assunto, buscam fontes confiáveis, marcam as entrevistas e preparam a equipe. O repórter tem uma grande responsabilidade de levar essa informação, uma informação que tem que ser verdadeira. E como eu falei no início, essa informação, ela contribui significativamente para a sociedade. Mas é na externa que o repórter conhece de perto a realidade dos fatos. As ruas, o dia a dia, os anseios da população, são os verdadeiros termômetros da notícia. O repórter é aquele profissional que escuta as pessoas e conta as histórias, às vezes tristes, outras felizes ou de utilidade pública. Uma categoria que tem sido perseguida, mas tem uma importância imensa para a sociedade. O repórter tem uma importância para o Estado, para a sociedade, para ele, para a família dele, quer dizer, dentro dessa busca de trazer com ética e responsabilidade o que foi determinado pelos seus superiores em nível de organização de trabalho, seja ele particular ou institucional. E sabe o que é mais interessante na profissão de repórter? O segredo da nossa paixão pela notícia é que cada dia temos uma história diferente para contar. Para a gente, os dias nunca são iguais. Não existe rotina.